O que você queria? Chegou a segunda etapa para a sua vida O Senhor é o poderoso De grande louco De grande louco Tu és Santo Santo É o Senhor poderoso De grande louco De grande louco Amém Amém Dê um aplauso ao Senhor bem forte Compreende o que está ao seu lado agora Compreende Dá um abraço em quem está ao seu lado E diga a glória do Senhor te pegou A opção te pegou A pincel é pincel, a pincel é pincel, a pincel é pincel. Quando o órgão se unfold complica. Salve, 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 é o Senhor, amigou, digno de novo, digno de novo, não é salve, 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 é o Senhor, amigou, digno de novo, 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 dign Aleluia! Aleluia! Aleluia!